E se der saudades, good night, se der vontade de sentir meu cheiro transar de verdade Me acostume com essa vida de Paris, France, casa da tarde, a festa E o que mais pensar em você? Que vou fazer, cash infinito na noite, eu que trouxe, muito piques na buquê de flores Tu quer grana, evitando amores, Porsche Orange metendo os valores Doivitão, tom, tom, escutando o Kevin Matur do Timão, meu filho bilíngue, né? Black story jacaré, sabe aquela gata que é, sabe porque tem várias gatas no meu pé Atriz modelo pornográfica, eu paro com tudo se você disser Para nada, quero que você me escolha